Então galera, é o seguinte, eu sou o Fiel Moura, mostrando pra vocês com exclusividade essa imagem aqui, né, essa galerada aqui, né, então eu vim aqui hoje tirar, vim aqui hoje tirar essas conclusões, o que o pessoal pensa que essas bonecas aí, né, alguma coisa de, 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 alguma coisa, né, mãe, mas não é não, é não, mas como é o túmulo, né, aí quando, quando você, quando você morrer vai, e Wanda também vai ser, se morrer vai enterrada aí também junto? Vai, aí agora, aí agora, aí agora, beleza galera, Fiel Moura com exclusividade, diretamente do Alto Bonito para todo o Brasil, mostrando pra vocês, né, canta, 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 canta tua música, canta tua música, canta tua música pra nós, pra nós finalizar, canta tua música pra nós finalizar. Banda sabe cantar mesmo, aí ó, é assim vai, beleza galera, pra finalizar, Fiel Moura, né, não esquece de escrever, escreve, compartilha nos vídeos de Fiel Moura, não deixe de escrever, compartilha aí, né, e Fiel Moura veremos no próximo vídeo, né, e Fiel Moura agradeço a todos vocês que escreveu, que já tá, continua escrevendo no vídeo de Fiel Moura, né, tamo junto, misturado, não véi? É por real! Aí Wanda, hein, pode falar, pode falar, pode falar, tenha vontade, tenha vontade, pode falar. Levanta aí, dá uma dançadinha, se você sabe, dá uma dançadinha aí, dá uma dançadinha aí. Dança aí, vai, levanta aí, levanta aí, soltade de você, soltade de você, levanta aí pra dançar. Na volta de manhã só pra dizer, te amo meu bebê, te amo meu bebê.